É uma imensa satisfação estar à frente do clube 2004-2025. Fui eleito para esse período com o lema A Magia do Rotary. Sabemos que todos os rotarianos trabalham em prol da nossa comunidade. Somos um clube de serviço. Há mais de 30 anos estamos aqui em Alto Garças. Estamos presentes nos cinco continentes. E esse clube traz só trabalho. Nós, rotarianos, trabalhamos em prol da sociedade. É da criança, com a poliomielite, com o banco de cadeira de rodas, com o nosso programa do jiu-jitsu e vários outros programas. Inclusive, nós temos algumas parcerias com o Sejupa, que tem um projeto muito bom. Já tivemos parceria com a maçonaria no dia das crianças. São projetos que nós estamos tentando, realmente, vamos tentar este ano continuar com esses projetos. E é importante a gente mencionar justamente isso. O Rotary Club é um clube que está em serviço da população Alto Garçém. Sim, é um trabalho, é o lema do Rotary, né? Dar de si, né? Sem pensar em si. Então, realmente, o primeiro, o nosso lema é esse, internacional. É o nosso fundador. Quando ele começou, começou com esse lema. Então, é o que nós devemos fazer, trabalhar, pensar na comunidade. Aqui não é um clube de filantropia, né? É um clube de serviço. Nós estamos aqui para trabalhar e a sociedade de Alto Garçém tem nos apoiado. Os empresários de Alto Garçém, quando nós vamos fazer uma ação, eles estão juntos com a gente, são parceiros, né? Porque vê o nome do Rotary, né? Vê a responsabilidade que o Rotary tem com a comunidade. E sem contar que o Rotary é uma família aqui dentro do nosso município. Isso, isso. O Rotary Club de Alto Garçém é uma família rotariana, né? Quantas pessoas já passaram por aqui? Antigamente tinha o Rotarate, né? Mas acabou. E em várias cidades do nosso distrito ainda tem o Rotarate. Mas aqui é um caso ainda se pensar para trazer para Alto Garçém. Mas é muita responsabilidade. A gente sabe disso, que tem que cuidar de jovens, né? E é o que nós precisamos hoje. Nós estamos cuidando dos jovens com o jiu-jitsu, né? Trazendo para eles uma força. Já levamos várias vezes em Cuiabá para disputar, né? E vamos continuar esse trabalho.